Música Por acaso você clicou nesse vídeo Por que a pessoa clicou nesse vídeo? Talvez você já tenha visto muitas pessoas falarem sobre esse produto no cabelo E no fundo você só queria uma opinião de uma pessoa de verdade Que fosse sincera e te falasse o que ela realmente achou do produto Sem esse monte de balela Música Eu peguei uma receita pronta da Julia Dorman Porque eu gosto bastante dos vídeos dela E eu acho ela bastante prudente assim Você pode pegar duas colheres de sopa de alguma máscara reconstrutora da sua escolha Música Uma colher de chá cheia de glicopan Música E isso daqui eu coloquei porque eu quis na verdade Não tá na receita que é meia tampinha de Bepantol Porque eu adoro o Bepantol e eu acho que ele é bom pra tudo Música E é bom também você preparar um acidificante Porque a gente vai precisar dele depois Música E não estão nem aí É a pior ideia que você pode ter É melhor você testar uma mecha Se der certo Que bom Se deu errado Você estragou uma mecha e não seu cabelo inteiro Vale muito mais a pena Eu não sei porque as pessoas não fazem isso Música Que eu escolhi Música 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 Eu tô esperando aqui 10 minutos no relógio Não tem relógio Todo mundo que deixou esse produto tempo demais no cabelo O cabelo ficou zoado Eu não quero que meu cabelo fique ruim Porque senão eu não vou ter como esconder Porque não adianta nada você fazer um teste de mecha Se você vai pegar uma mecha na frente da sua cara Assim que der o tempo eu já vou lavar Quando você... Música Voltei Agora com o cabelo lavado E com a minha misturinha aqui Eu vou passar a misturinha daqui pra baixo Música Só passando mecha por mecha Sempre sem encostar na raiz Tá gente? Pelo amor de Deus Não me passa esse produto na raiz Agora eu vou passar o acidificante Que tá nesse fresquinho aqui Música 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 Eu deixei meu cabelo secar naturalmente Porque eu acho que assim dá pra ver melhor o resultado Eu senti que meu cabelo ficou muito mais brilhoso Eu senti também que mesmo lavando Ele ficou com um aspecto de sujo A impressão que tinha que ele tava sujo Mesmo eu tendo lavado bem Música Eu não vou entrar no mérito Da ética de usar ou não o Glicopan Eu não vou falar se é certo Se é errado E a minha opinião sobre isso Se você quer saber a minha opinião E da minha médica Sobre o Glicopan Esse vídeo não tá pronto ainda A gente ainda tá gravando Mas você pode Se inscrever no meu canal E clicar nesse sininho Porque aí você vai saber Quando eu postar vídeos novos Música Eu senti que essa reconstrução Deu uma pesada no meu cabelo Ele inclusive ficou mais liso Eu não sequei com o secador A nota que eu vou dar pra essa reconstrução É 7,5 Porque pra mim pelo menos Ela tá sim acima da média Mas ela ainda tá muito longe De ser um milagre Igual todo mundo promete Música Eu acredito que dá pra conseguir Bons resultados E até melhores Se você comprar uma boa máscara De reconstrução Se você usar uma ampola De reconstrução Eu sou super fã de ampolas Eu acho que elas ajudam demais Música Se você gostou do vídeo Não se esqueça de dar um like Porque assim eu sei que você gostou do vídeo E isso tudo não foi uma grande perda de tempo Da sua vida Eu queria mandar um beijo pra Julie E agradecer ela Por sempre colocar novidades pra gente No canal dela Eu realmente espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima Música 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 Música